Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 32 minutos e você pode participar conosco ligando 3307-3951, 3307-3952, nosso WhatsApp também está conectado. Vamos falar de denúncia da comunidade? Vamos conversar com você que está aí do outro lado e mora lá no Jorge Teixeira, você que passa aquele aperreio dentro de casa toda vez que chove, em vez de aproveitar aquele barulhinho da chuva, corre todo mundo, levanta as coisas, coloca o pé mais alto ali na geladeira porque vai vir água e vai acabar com tudo? Pois é, essa é a denúncia de moradores lá do Jorge Teixeira, zona leste da capital e que reclamam que a falta de infraestrutura só preocupa e aumenta cada vez mais os problemas em dias de chuvas. Vamos ver agora, aqui na tela. Esse é o cenário da rua Puraqué. Há sete anos não é asfaltada, falta saneamento básico, iluminação pública e segurança. Todo mundo sobe com a situação, carro de polícia não passa e eu quero reivindicar um direito que eu tenho como cidadão, entendeu? Eu quero pedir, já chega, tem quase ano aqui esse barro que eu estou aqui, esse barro não sai daqui, a gente não tem opção, ou cai no buraco ou na lama, entendeu? As manilhas que seriam utilizadas na rede de esgoto ficaram esquecidas. Agora elas servem apenas para a diversão das crianças da comunidade, o que contribui para a situação ficar ainda pior em dias de chuva. Adriana conta que a preocupação aumenta. Ela mostra o caminho que a água percorre até entrar na casa. É tanta água que aos poucos os móveis são destruídos. Sempre acontece, Adriana, não é a primeira vez? Não, é a terceira vez já, só que é só que vem com a chuva mais forte. Já lagou tudo, não tem mais nada que preste aqui, tudo está podre. Ela trabalha como cozinheira e conta que não ganha o suficiente para sustentar a família. A falta de infraestrutura contribui para aumentar os gastos. Um outro agravante é o número de ligações clandestinas que aumentam a cada dia. Mas segundo moradores, essa é a única opção. E nós não temos transformador aqui no final dessa rua, não. Aí é arriscado queimar nossas coisas, né? Aí quando queima, quem é que vai se responsabilizar? Ninguém. Entendeu? A energia, quanto tempo ela demora a voltar? Só no outro dia. Se vier, se não vier, nós ficamos dois dias ou três dias sem energia. Aí fica difícil para nós. Playground. É isso que as manilhas viraram. Né? Esse monte de produto aqui, de material para fazer infraestrutura, fazer drenagem, fazer saneamento, resolver o problema de escoamento da água ali na rua, vira brinquedo de crianças. Não dá para transformar o dinheiro público, nesse caso, que é direcionado para a infraestrutura, que é direcionado para o serviço na comunidade, virar playground. Não dá. É para isso que existem as praças, é para isso que existem locais designados só para isso, para brincadeira de criança. Agora, sabe o que me causa mais tristeza? É a nossa personagem, que é cozinheira, que compra as coisas na maior dificuldade, porque o salário não é alto, tem que parcelar ali dez vezes, oito vezes, para poder comprar suas coisinhas devagar e num dia perde tudo. Porque basta uma vez só a água invadir a casa e alagar a geladeira, o televisor, o móvel da sala, que já fica tudo fofo, morfado e acabado. É esse que é o resultado. Não dá para se aceitar hoje ainda, século XXI, Manaus, capital da Copa, Manaus, capital das Olimpíadas, vai receber as Olimpíadas, recebeu a Copa e a gente vê ainda um bairro desse jeito, sem infraestrutura nenhuma. Veja você a situação do asfalto. Põe para mim a imagem do asfalto, bem na hora ali, ó. Volta, por favor, um pouquinho, Cris. Olha só, e que asfalto é esse? Todo quebrado, todo destruído, um asfalto jogado ali, como se fosse, coloca de qualquer jeito ali, dá um calabouca naquele pessoal. Não é assim, minha gente. E não adianta, não adianta fazer asfalto se não tiver drenagem. Não adianta fazer asfalto se não tiver para onde ir a água, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e vai estragar o asfalto todo. Ainda há mais uma ladeira, desce que a água cai torrencialmente, como a gente sempre acompanha as nossas chuvas aqui, que não são chuvas de brincadeira, não são chuvas levadas a sério. E a gente vê a água aí indo, escoando por aí, por essa ladeira e destruindo o asfalto. Não dá para a gente aceitar hoje ainda esse tipo de reclamação. Não dá que a falta de estrutura, não dá para a gente ver a falta de estrutura dos nossos bairros, a falta de estrutura das nossas ruas, trazerem esses prejuízos para as pessoas que estão trabalhando na maior dificuldade, pegando o seu salário lá no final do mês, às vezes abdicando de determinados confortos, como uma comida melhor, uma alimentação melhor para poder comprar a geladeira, comprar ali o fogão para ter um pouco mais de qualidade de vida e num dia acabar com tudo. Essa é a denúncia dos moradores do Jorge Teixeira, essa é a denúncia dos moradores da Zona Leste e não é de hoje que essa denúncia aparece aqui. Mas a Secretaria Municipal de Infraestrutura já está sabendo do caso. Nós já mantivemos contato com ela, nós já enviamos uma notificação, eles já estão sabendo e a gente espera que até o final do programa alguém responda para a gente. Principalmente, eu não quero saber uma resposta de Ada, o pessoal vai lá ver como é que está a situação, já é essa a situação, a situação é essa que a gente está mostrando aqui. Está chegando na nota, eu vi a Ingrid correndo aqui, a Ingrid foi buscar a nota que acabou de chegar a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, eu vou esperar lá trazer. Não dá, volta aquela imagem que não tem um pedacinho de asfalto, Cris, volta aquela imagem lá, por favor? Que não tem um pedacinho, olha só isso, olha isso. Onde é isso? É um ramal? Isso tem certeza, Ivan? Que o nosso repórter cinematográfico pegou a imagem lá do Jorge Teixeira? Ou isso é um ramal? Por que não dá? Em plena cidade, na capital, zona leste, a zona mais populosa da cidade, a gente traz aí uma rua despedaçada como essa, acabada como essa. Ah, pelo amor de Deus, a gente não tem como aceitar uma situação ainda desse jeito. Barro, imundice, água, lixo acumulado, é uma série de problemas. Isso aqui não é só infraestrutura não, é uma série de problemas. Olha só, eles informam aqui que essa rua é a Rua Puraqué, segundo aqui as informações, e disse que está sem asfalto, cheia de buracos, com muito lixo, né? E está pedindo uma data aqui. Eles estão respondendo que na segunda semana do mês de maio, a Seminf vai realizar o serviço de terraplanagem na rua. E esse tipo de obra só pode ser executado em dias de sol. E aí, depois que for executada a terraplanagem, aí sim, eles vão poder asfaltar. E cadê o bueiro? Cadê o esgoto, a calçada? Como é que vai arrumar isso aí? E aí, eles estão informando aqui, isso aqui já é da... Eles estão informando aqui que com relação ao lixo, com relação ao lixo, a Semusp é quem vai ser avisada. Agora, é importante aí que a gente, né, enquanto morador, tente evitar jogar o lixo na rua, né? Porque aquela tampinha da garrafa pet, aquele copinho descartável, tudo isso é criadouro do mosquito da dengue, criadouro do chikungunya, da chikungunya da doença, que é o mosquito é o mesmo, que passa as duas doenças. Então, isso tudo é um problema, é uma questão de educação aí que a gente precisa ter. Precisa a gente ter essa preocupação. E dentro do que a gente tem na vida, tentar melhorar o máximo possível a nossa condição de vida. Mas a Semif já respondeu que vai fazer a terraplanagem, só pode fazer em época de sol, claro, porque senão vem a chuva e acaba com tudo. E aí o asfalto vai ser corrigido. Agora, diretor, Ingrid, o pessoal aí da produção, vamos manter contato, vamos se informar direitinho. Segunda semana de maio, tá chegando, já tá aqui na porta e a gente vai ficar ali, olha, de olho, vai ficar no calcanhar igual cachorro brabo, pra ver se vai realmente fazer esse serviço. Porque o que não dá é pra gente ficar recebendo sempre a mesma denúncia. E deixar o dinheiro público, volta a imagem lá da manilha, por favor, Cris, deixar o dinheiro público abandonado, jogado, largado e virando playground. Não dá. Não dá pra deixar as manilhas largadas ali e falar, não, um belo dia, talvez lá em 2016, quando parar de chover, a gente vai fazer o serviço. Não é assim, não é por aí. Comece o serviço, termina o serviço, que é muito mais rápido e muito melhor, porque pelo menos já se livra logo do bairro que tá causando, que tá com essa confusão toda e já parte pra outra providência. Não dá pra deixar o nosso dinheiro público. Isso aqui é dinheiro público parado. Eu não dei permissão pra deixar meu dinheiro ali parado. Eu não dei permissão. São os nossos impostos. São as arrecadações municipais, estaduais e federais, que são revertidos em fundos para os estados e municípios. Então, isso tudo, a gente noticiou aí, hoje ainda a gente vai mostrar sobre a arrecadação do imposto de renda aqui no programa da comunidade. É dinheiro de imposto. E apesar da gente arrecadar o dinheiro do imposto e não estar determinada a aplicação, esse dinheiro é dividido entre as federações, unidades das federações, entre os estados e entre os municípios. Então, eu não tô autorizando largar meu dinheiro e deixar meu dinheiro aí jogado na rua. Tem que ir pra debaixo da terra e fazer o serviço que tem que fazer. Tem que cumprir o papel que foi determinado pra esse produto aí. Então, não dá pra deixar a manilha jogada no meio da rua desse jeito, né? Vamos organizar aí a história pra não deixar... Porque todo mundo, toda cidade, eu, feliz da vida, eu ver minha cidade inteira organizada. E não só a rua que eu tô andando, não. Então, 11 horas e 42 minutos, você que tá aí do outro lado, pode ligar e participar conosco. Vamos dar um recado aqui pra você que tá aí do outro lado? Coloca a foto da Tayana aí. Tatiane. Tatiane Lima. Essa é a Tatiane Lima e a Tatiane Lima tá desaparecida há pelo menos duas semanas. Atenção, você enche a tela, por favor, Cris, isso. Atenção você que tá aí do outro lado. A Tatiane saiu de casa há duas semanas pra ir à casa da mãe dela e sumiu. Ela tem três filhos e o filho mais velho tem sete anos. O marido está desesperado à procura da Tatiane e juntamente, claro, com toda a família. Se você viu essa moça por aí, andando, de repente a gente não sabe se de repente ela sofreu um acidente, você viu no hospital, né? Ela não tem nenhum problema mental. Mas de repente sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa? Por favor, informe nos telefones. Há duas semanas, a Tatiane saiu de casa e não mais apareceu. A gente não sabe aí se de repente por ela não ter problema mental nenhum, né? Se ela abandonou a família, se ela foi embora. A gente espera que não tenha sido isso e esperamos que ela esteja bem. Se você viu a Tatiane, se alguém conhece a Tatiane, pelo menos dê uma informação, né? Pra dizer onde é que tá o paradeiro dela, o que que é. E, Tatiane, se você tá vendo aí, dê uma satisfação. Se de repente não quer mais estar com a família e tudo, avisa logo pra acabar com essa angústia. Que a pior coisa do mundo é ter essa angústia da incerteza. A angústia da incerteza é uma angústia que nunca tem fim. A não ser quando chega a notícia e a gente sabe exatamente o que foi que aconteceu. Então dá um descanso pra cabeça aí do marido, dos filhos que estão aí apavorados, sem saber qual é o teu paradeiro. Se você está ouvindo, se não, se você conhece, dê notícias nesses telefones que você está acompanhando aí no seu televisor. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. A gente vai trazer informações aí de muita coisa ainda hoje no programa. Tem informações do imposto de renda, tem informações de polícia com a ronda policial do agora. E tem dica da Marcia Lasmar, né? Você sabe que eu sempre tenho aquela dica especial pra você que tá aí do outro lado. Se prepara, porque dica show é comigo mesmo. Então, vem aqui comigo. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imekap Hair. Vejam como o Imekap funciona. Imekap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imekap Hair é diferente. Imekap Hair age de dentro para fora, na raiz do problema. Ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Imekap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos. Deixando-os com um aspecto mais saudável. Imekap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove. Tenha cabelos fortes e saudáveis com o Imekap Hair. Imekap Hair é a vida do cabelo do homem e da mulher. Você encontra Imekap Hair em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imekap Hair tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Não aceite outro não. Viu? Não aceita outro não. Fique esperto aí. São 11 horas e 45 minutos. Você que está acompanhando a gente. Vamos trazer notícia agora sobre trânsito. Né? Porque um carro pegou fogo na Avenida das Torres. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros ainda ficou lá um bom tempo trabalhando no local. Ninguém ficou ferido. Mas por conta disso o trânsito ficou um aperreio ali na Avenida das Torres, viu? Os motoristas evitaram a via, claro, porque estava ali uma confusão. Você está acompanhando aí nas imagens. Esse carro aí pegou fogo. Era um carro prateado que a gente confere aí. Não sabe ainda os motivos, né? Desse incêndio. Mas sabe que o motorista tem responsabilidade na manutenção do seu veículo. É por isso que quando existe lá as leis de trânsito que determinam que a gente tem que... Os condutores, no caso, eu também sou condutora, né? Que a gente tem que trazer o extintor ok. Tem que manter as manutenções do veículo, as revisões do veículo tudo ok. Então a gente precisa ter esse cuidado justamente para não atrapalhar o trânsito. E nesse caso aí foi o que aconteceu. O carro pegou fogo em plena Avenida das Torres. Aí foi uma pega para acertar, uma confusão. Mas ainda bem que os bombeiros conseguiram controlar ali a situação. E não teve problema, graças a Deus. Vamos trazer a roda policial. Você que está aí do outro lado está esperando para saber o que foi que aconteceu na nossa polícia nessas últimas horas aí de ontem para hoje. Olha só o que a gente vai trazer para você. Olha essa ação que aconteceu no Santo Antônio. Duas pessoas, dois homens, dois bandidos. Vou dizer essa palavra mesmo porque o cabra está dentido com confusão. Olha aí, eles pararam, pararam esse carro em frente a uma loja, abriram, abriram o carro, pararam o carro e começaram a cometer furtos da loja. Olha só, esse carro aí é do proprietário da loja, gente. Você está vendo aí que eles roubaram as coisas da loja e roubaram o carro do cara. Rendeu todo mundo que estava na loja. O pessoal lá está lá rendido. Preste atenção. E está levando todo o material dessa loja lá no Santo Antônio. As câmeras de segurança flagraram o momento exato em que os dois estavam atuando aí. Você vê aí em plena luz do dia. Tem o horário, diretor? Foi que horas mais ou menos isso aí? Olha só você que está acompanhando aí. Fizeram a limpa. Fizeram a limpa na loja. Todo mundo lá dentro rendido. Eles armados fazendo a limpa sem medo, sem pressa. Foram lá várias vezes, pegaram a roupa toda da loja. Claro, a gente está vendo aí que se tratava de uma confecção. Não sei se vendia só a confecção, mas eles estão levando todas as roupas da loja e roubando o carro do proprietário. Veja você. São dois assaltantes que atuaram na segunda-feira. Foi isso, né, diretor? Foi na segunda-feira e o vídeo só foi publicado agora. Claro que está nas mãos da polícia já para tentar identificar esses dois. Vamos já falar com esses dois aqui, porque você que sabe quem são esses dois, se conhece, vai saber exatamente identificar. O prejuízo foi de 12 mil reais e mais o carro, não foi isso? 12 mil reais em mercadoria e mais o veículo do proprietário. A gente está com o proprietário na linha, não quer se identificar. Ele estava lá na hora, diretor? Vai contar para a gente a história? Alô? Caiu a ligação, vamos tentar restabelecer o contato aí com o proprietário da loja que passou por esse vexame. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas teve um prejuízo extraordinário. 12 mil reais de prejuízo, além do veículo que ele acabou perdendo. Coloca as imagens dos dois andando. Olha aí, você que está conferindo aí. Você que sabe quem são esses dois. Quem conhece a pessoa, convive com a pessoa, sabe identificar os trejeitos, a forma de andar, os familiares, né? Que sabem que o filho, o sobrinho, o primo está fazendo esse tipo de bandidagem, tirando as coisas das pessoas. Vamos tentar contato de novo com o proprietário? Alô? Alô? Diretor, tenta falar com ele aí. A gente não está conseguindo ainda manter contato com o proprietário dessa loja do Santo Antônio, que teve um prejuízo de 12 mil reais. Estava na hora, na ação dos bandidos que entraram na loja, renderam os vendedores, o dono e roubaram 12 mil reais em mercadoria. As câmeras de vigilância, como você pode verificar, flagraram toda a atuação deles. E como é que você pode ajudar? A polícia investiga o caso, tenta identificar os dois bandidos, mas quem conhece, sabe quem são os dois aí. Por favor, entre em contato pelo telefone 181, que é o telefone para denúncia. Você não precisa se identificar. Olha só, né? Que ousadia. Presta atenção na ousadia. Alô? Oi. Olá, tudo bem? O senhor não quer se identificar? Me conte como é que foi a atuação deles lá dentro, na hora, lá na loja. Alô? Alô? Tá difícil, diretor. Vamos tentar conversar com ele de novo. A gente é insistente. Já falei pra vocês que a gente é carne de pescoço. Vamos tentar falar com ele. Não sei se ele tá me ouvindo bem, mas ele tava lá na loja, na hora, a gente tá tentando falar com o proprietário, que acompanhou pra ele contar como é que tava a tensão dentro da loja na hora em que esses dois ousados, olha você, vai. Não foi uma coisa rápida. Vamos levar rapidamente aí o que a gente conseguir, vamos embora não. Vamos levar tudo. Essa era a intenção deles. Eles saíram levando tudo. Colocaram dentro do carro do dono da loja e levaram 12 mil reais em mercadoria e mais o carro. Agora você vê, a pessoa passou a vida construindo o nome, construindo ali um capital de giro, comprando mercadoria pra trabalhar e gerar empregos pra quem trabalha ali, pra quem mora ali no Santo Antônio e chega dois miliantes desses e acaba destruindo aí. Num dia aí faz essa confusão toda e leva 12 mil reais em mercadoria. A gente tá tentando falar com o proprietário da loja, já tentamos aí duas vezes, mas a gente não conseguiu completar a ligação. Mas dentro da loja tava aquela tensão. Todo mundo rendido enquanto os dois roubavam as mercadorias. Como você pode ajudar ligando pro 181? Mantenha contato pelo 181. É o telefone de denúncia da polícia. A polícia tá investigando a atuação desses dois. Ainda não conseguiu chegar à autoria dos dois. Não estamos conseguindo, né? Olha, o diretor tá atualizando pra mim as informações. O proprietário aí, a gente não conseguiu transferir a ligação pra você e do outro lado também ouvir. O carro já foi recuperado lá no São José. O carro era da filha dele, mas já foi recuperado, graças a Deus. Não foi recuperado nada, né, diretor? Das mercadorias não, né? Infelizmente a mercadoria não foi recuperada, mas eles trancaram todo mundo dentro da loja. Deve ter achado um compartimento, trancou todo mundo, porque pra ter esse tempo todo aí pra fazer essa limpeza não tá no gibi. Ainda bem que o veículo já foi recuperado, menos um prejuízo pra se contabilizar aí. Mas o caso foi registrado na delegacia de roubos e furtos, porque eles roubaram a mercadoria. E na delegacia de roubos de veículos, agora já foi achado o veículo, mas eles roubaram o veículo. Independente de ter sido encontrado ou não, eles ajudaram a encontrar mesmo, já vão responder por roubo de veículo. Tá aí a atuação que aconteceu no Santo Antônio, num ponto comercial, numa loja de confecções. Doze mil reais de prejuízo e não teve retorno, não. Mais uma vez a gente vê essa criminalidade, essa bandidagem, quem tem preguiça de trabalhar, de quem não quer buscar aí melhoria na sua vida e acaba com o trabalho dos outros. Onze horas e cinquenta e três minutos, você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer notícias no próximo bloco de Parintins. Vejam só vocês, um idoso deu pra virar produtor de arma. Olha só quanta arma que esse idoso fabricava dentro da casa dele. Com, inclusive, olha lá, munições também foram apreendidas lá em Parintins e quem vai trazer as informações pra gente é o nosso correspondente, Tadeu de Souza. E a pergunta que não quer calar, o que foi que ele disse por que que ele tinha essas armas todas, é já já, depois do intervalo, e você também vai ver, e você também vai ver o que que é, diretor, que eu nem entendi, diz aí de novo. Ah, e a gente vai trazer também aí esse foragido, olha aí, foi buscado, foi pego lá em Autazes. O Tica foi recapturado em Autazes, passeou de helicóptero, tá aí, veio e vai agora ficar à disposição da justiça, ele é acusado de homicídio, é já já, depois do intervalo, não saia daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho